Música Oferecimento Estúdio de Beleza Grace Rodrigues Você merece o melhor Avenida Floriano Peixoto no centro de Patos A polícia militar prendeu dois homens suspeitos de um assalto à agência dos correios da cidade de Cacimba de Aria De acordo com informações da polícia, os assaltantes chegaram a pé, entraram na agência e anunciaram o assalto Na ação, os bandidos levaram alguns pertences dos clientes e dinheiro da agência Na fuga, eles tomaram uma motocicleta de um agricultor da região A polícia tomou conhecimento do fato e em menos de cinco horas Prenderam Romário Leandro Faustino de 25 anos e Júpiter de Medeiros de 22 anos Os suspeitos foram presos no bairro do Mutirão, zona sul da cidade de Patos Entre três e quatro horas da tarde, em que os dois indivíduos, os acusados que foram presos Usando de arma de fogo Roubaram a gerente, a responsável pelo local Roubaram, subtraíram uma certa quantia de dinheiro, seu celular e fugaram Durante essa informação, as guarnições da polícia militar se empenharam Tanto da cidade aqui de Patos, quanto da cidade de Teixeira E continuamos em diligências na tentativa de localizá-los E após um tempo, ele cometeu outro crime, que foi um roubo à motocicleta De um rapaz entre a cidade de Cacima de Areia e Patos Então ele fez esse roubo, essa motocicleta E a vítima entrou rapidamente em contato com, através de 190 Informando das características, então as características bateram com o roubo anterior Então nós já estávamos em diligências Nós intensificamos essas diligências na tentativa de capturá-los Eles foram capturados aqui no bairro Mutirão, na cidade de Patos Já, por uma guarnação da rádio patrulha Com eles, a polícia apreendeu dois revólver calibre 38 22 munições, a motocicleta e os documentos do dono da moto roubada Além de uma quantia de mais de 800 reais Provavelmente, dinheiro subtraído no assalto Com eles foi apreendido dois revólveres, calibre 38 23 munições, todo o dinheiro das duas vítimas foram encontrados com os acusados A motocicleta, que havia sido roubada também por último, foi recuperada Então, uma grande ação exitosa pela polícia militar Os dois foram encaminhados aqui para a delegacia da Polícia Federal O estúdio Grace Rodrigues é um espaço completo Voltado para a beleza, com profissionais qualificadas e prontas para lhe atender Todos os serviços de cabelo, hidratação, mechas, escova, corte, sobrancelha, maquiagem e manicure em um só lugar Você merece o melhor Estúdio de beleza Grace Rodrigues Ligue, agende o seu horário e deixe sua beleza sempre em destaque Avenida Floriano Peixoto, no Centro de Patos Telefone 99635 4341 Telefone 99635 4341 Telefone 99635 4341 Telefone 99635 4341 Telefone 99635 4341